Ah, rapaz, bateu na trave e saiu, fez comemorar, olha lá. A bola bate na trave e sai. Isso é comemorar e eu traz ele. Eu achei que era um... Bom sofrimento, bom sofrimento. Bom sofrimento, bom sofrimento. Bom sofrimento. Poxa, ele perdeu três gols. Eu vou postar isso, hein?